Ricardo Baranosky, de 20 anos, está desaparecido desde sexta-feira. Ele e a namorada foram vistos pela última vez, próximo a este bar no núcleo Barauna. A princípio, sexta-feira, ele saiu com destino ao clube e ia encontrar a namorada dele. A gente pensou que no sábado cedo ele não apareceu, posou na casa da namorada, que poderia ser o normal. Posou na casa da namorada e tal, deu em torno de nove, dez horas da noite, a gente começou a se preocupar, até meu pai ficou preocupado. A gente pegou e foi destino à casa dela. Chegando na casa dela, o irmão dela também falou, não, mas como que a minha irmã não está aqui? Ela disse que ia posar na casa de vocês, daí a gente já se preocupou, sabe? Saímos com destino a procurar, por causa de amigo, qualquer lugar que a gente pudesse encontrar eles. Procuramos no bar que eles foram vistos e daí a gente teve uma informação por alguém, que é melhor a gente não falar o nome, que eles foram vistos a última vez descendo embora com o tal de Antônio Índio. Rafael é irmão do Ricardo. Ele chegou a conversar com um homem que teria acompanhado o casal. No sábado, antes disso, a gente tinha encontrado ele, só que ele falou que não tinha visto para onde que eles tinham ido. O boletim de ocorrência foi registrado domingo na Polícia Civil, mas logo que desconfiaram do desaparecimento, os familiares deram início às buscas. A gente veio e começou a procurar no meio do mato, sabe? Vamos procurar o caminho que eles poderiam ter feito, eles saíram dali, se eles desceram, algum lugar a gente vai encontrar. Começamos a procurar, encontramos a bicicleta e o boné do meu irmão primeiramente. Daí quando a gente estava ali, ligamos para um conhecido nosso, que é comandante da guarda municipal, e ele pediu para o pessoal vir dar um apoio para a gente. No outro dia cedo, a gente procurou de volta, foi, vamos procurar de volta. Foi, foi, até que o meu primo e mais um outro encontraram a blusa do meu irmão, os pertences dela, os documentos da Simone, que é a namorada dele. Simone de Paula Carneiro de Jesus tem 27 anos e é moradora do residencial Londres. Os pertences do casal foram encontradas nessa área, que fica próxima à casa de Antônio Índio, que está foragido. Segundo testemunhas, ele mora no local há pelo menos 10 anos. A angústia dos familiares aumenta com o passar do tempo, mas eles não perdem a esperança de encontrar o casal com vida. Como a gente viu lá, com os policiais, sabe, marca de sangue, nada, não foi encontrado, sabe, então a gente torce para, sabe, para que, para que eles tenham aprontado alguma coisa, não ter feito, não, que eles tenham fugido para algum lugar, não sei, sabe, é isso que a gente tenta acreditar. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.